Me pergunto quanto tempo que vai passar até eu adequadamente me acostumar com The Noise. Eu acredito que vai ser uma quantidade razoável de tempo aqui, mas... Yeah! Ancient Cheese! Vamos lá! Ah, meu Deus, isso aqui é definitivamente uma coisa. Ok, a gente já começou catastroficamente. Vamos... Yeah! O ideal aqui é se fazer... Oh, não é isso. Ok, porque ali eu bato e se eu fizer isso... Hmm... Ok, tudo bem. Mesmo coisas assim, tem um certo grau de complicação extra. Por que o meu combo... Oh! Yeah, o meu combo não estava operando porque eu não tinha derrotado nenhum inimigo. Por que eu fiquei confuso com isso? Boa pergunta, mas eu definitivamente fiquei confuso com aquilo. Oh, meu Deus, você está fora de controle. Tipo... Yeah, eu sei, mas... Olha só, eu consegui recuperar o meu combo naquela situação. Tipo, isso não é o tipo de coisa que você normalmente consegue fazer com o pepino devido à agilidade dele. Mas, ok! É o que a gente está fazendo definitivamente. Oh, muita calma nessa hora. Está na hora de destruir esses queijos. E vamos em frente! Em frente! Em frente! Olá, Jerome! Bom te ver neste lugar definitivamente. Ok. Acredito que, de alguma forma... Espera aí... Toque no... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Espere um instante. Você não pode se livrar de uma bomba em alguns dias Porque aquilo realmente parecia que tipo Nós simplesmente não é capaz de arremessar as bombas Se esse for o caso Isso é um motivo de um pouquinho de pânico Definitivamente um pouco de pânico se aplica a isso aqui Ok, não tem problema bater na parede aqui Vamos simplesmente seguir Tipo, você vai tão rápido aqui Pra falar a verdade, eu acho que eu tô ficando um pouquinho melhor Do que eu estive no último episódio Isso definitivamente é uma coisa boa Ok, você simplesmente tem que encostar fisicamente no rato Isso significa que... É perigoso... É perigoso É perigoso você pegar uma bomba de uma maneira que simplesmente não era com o pepino O que... Ok Não é algo que me deixa feliz, mas... Tudo funcionando, apesar de tudo Ah, os controles são tão bons Eu fiz aquilo por puro acidente Como é que isso funcionou, eu não tenho a mais remota ideia Aquilo foi caos absoluto O que aconteceu ali, mas... Ok, a gente vai Não posso negar que a gente vai Isso é verdade Ou você tem que pegar essa bomba Uma... Eu disse? Eu disse que a bomba era um perigo De todas as coisas que eu imaginei que poderia ser um problema aqui As bombas definitivamente não estavam na equação Ok, nós interage de maneiras diferentes com power-ups Isso é algo que eu já sabia com a transformação de Forknight Mas mesmo assim, peraí, o que acontece se ele cair na lava em Bloodsust Dungeon? Isso pode ter repercussões infelizes Dependendo de como a implementação acontecer Isso pode ser um desastre Esperando para acontecer o que eu absolutamente não quero que aconteça Você tem que encostar no rato Isso... Bom, encostar em algum inimigo, eu deveria dizer Eu acho que é isso, mas... Eu digo, de uma maneira de outra Vamos simplesmente rápido aqui, eu posso fazer isso Definitivamente não era um negócio legal de se fazer ali, mas tudo bem Por após, eu já mencionei que tipo É um motor Ali o som do noise indo rápido Porque sim, é um motor Isso é legal Meu, não tenho a menor ideia de como fazer o equivalente do patistaca Que o pepino tem com o noise Eu consegui fazer tipo isso uma vez Quando eu estava tentando o achievement de ir rápido em John Gutter Mas não muito além disso Ok, você tem que se cuidar aqui para não fazer algumas coisas acidentalmente Ok, tchau para você Está na hora de chegar ali Ok, ele é bem rápido Então isso é bom Tipo, ele se acelera quando está com a bomba Ok, isso significa que esse lugar aqui é meio que mais perigoso Não, não é O timer é perfeitamente generoso E isso é bom Ok, agora eu tenho que levar a bomba para cá Coisa que eu quase me esqueci de fazer Mas tudo bem de uma maneira ou de outra O fluxo está indo Ok Eu posso simplesmente Shine Smart Então vamos lá Propósito, definitivamente Aprovo a capa do Drácula Que você consegue ali de vez em quando É super legal Com certeza Ok Alta velocidade para frente E vamos não cair Ou tem um lugar específico que Acho que vai causar um certo pânico para mim Ok, isso que aconteceu ali Não foi legal Pera aí, o que é aquilo? Aquilo é simplesmente um champignon Ali em cima Tudo bem Ah Ok, ok Vamos descer Está na hora da pizza Como fazer? Ok Isso parece ser mais fácil do que o seu equivalente italiano Qual é a nacionalidade do nós? Bom Faria sentido dele ser dos Estados Unidos Porque Dominos também é dos Estados Unidos E ele é o Noid Então Isso parece plausível Ok Ok Bomba adquirida Ótimo Ótimo Toda vez que eu acidentalmente faço aquilo Pera aí, pera aí Eu tenho que ir rápido Eu vivo esquecendo Que você, tipo Precisa ir rápido Eu acho que, tipo Morre Acho que Os timers Podem ser Reduzidos Porque O noise é mais rápido Mas eu não sei Eu não sei Isso aqui É definitivamente Uma situação na qual Corre Yes Ok Para cima Você tem que ir para cima Lembre-se Desse simples fato Ok Combo salvo Sim, sim A gente A gente vai Para baixo Aham Lá Tarararara Ok Eu sei que Você vai rápido agora Yeah Eu me lembro De basicamente Não utilizar esse atalho Antes Ok Ok Isto é um P-rank A pizza Está no forno Ela está cozinhando Retire Quando estiver pronta Mas não deixe Ela queimar Ou te atacar Te removendo De seu devido lugar Ok Isso não foi A melhor coisa Que eu poderia ter feito Na minha vida Mas também Não foi A pior Isso é a pior coisa Que eu poderia ter feito Na minha vida Ha Não era No fim das contas Yeah Ok Eu consegui um achievement Ali Não sei porquê Mas A gente vai Será que a gente vai? Sim Sim a gente vai Jesus Cristo Ok Morre Ok Eu estava meio querendo Imediatamente Atacar instintivamente Aquele Bichinho ali Mas não Aquele Aquele amigo Eu senti a mesma coisa Com os ajudantes Amigos Aliados Do Pepino Mas Tanto faz Você Essa confusão Não Não é Não é uma confusão Que realmente É um problema Real Isso Oh Sim Eu estava tentando Pegar a porta de Ok Pizza Talga Um jogo Tão bom Eu acho Que eu estou Começando a Compreender A movimentação Do The Noise Oh Meu Deus Bloodsauce Dungeon Bloodsauce Dungeon É a próxima Coisa Que a gente Tem que fazer Não Eu não Quero Essa fase Eu acho Que pode ter Tipo Mais inimigos Ou inimigos Com Posicionamento Diferente Honestamente Eu nem sei O que tinha Me atingido Ali Mas Tudo bem Real Acho que Eu não sei O que eu acho Eu realmente Não sei Quero saber Simplesmente Dar a abundada Eu acho Que não é algo Que Bom Fazer o tornado Deveria dizer Não é algo Exatamente Recomendável Aqui Ok Deixa aquilo Para o retorno E a gente vai Yeah Vamos Simplesmente Seguir Aqui A velocidade Absolutamente Insana De nosso Quasinoid É Definitivamente Algo Algo que Faz eu pensar Que problemas Serão causados Por dita velocidade Como eu me recuperei Eu não sei Olha Simplesmente A capacidade absoluta De recuperação Do nós É algo Que faz Essa Faz Desculpa Peraí Aquele Paritono Era Patolino Coletar Jerome Agora Ok Te dá pontos Honestamente Eu não tinha certeza Se isso Era Ou não Patolino Versus Tom Meme Relevante Tangencialmente A Jojo De Anos Atrás Era um Bom Meme Boas imagens Foram Criadas Ali E Yeah Isto É uma Verdade Meu Bloodsoss Dungeon É uma Fase Que Tem Isso Foi Incrível Que Tem Um Combo Que Tem Um Combo Que Tem Um Fluxo Completamente Diferente Com Nós Tipo Absoluta Fluidez Faz Eu Me Lembrar Mais Ainda Que Isto É De Fato Um Jogo Inspirado Em Sonic E Isso Mais Do Que Nunca Não Pode Ser Negado Ok Aqui É Onde Você Certo Aqui É Onde Você Usa O Tornado Mas Fazer Fazer Isso Aqui De Uma Maneira Fluida Não Parece Particularmente Possível Aqui Mas Peraí Eu Preciso De Você Eu Não Preciso De Você Para o Pirain Mas Eu Preciso De Você De Uma Maneira Ou De Outra Ok Chegamos No Fim Mas Em Bloodsauce Dungeon Isso Não É Algo Que Teria Maneiras Ok Aqui É Onde Você Tem Que Devagar Acalme Se Segure O Chá Da Mesma Maneira Que O Nós Está Fazendo Aqui Só Relaxa Lembre Se Você Não Precisa Estar Em Puro Pânico Por Mais Frenético Ok Por Mais Frenético Que O Nós Seja Ele Ei Olha Eu Consegui Atuativamente A Coisa Por Mais Frenético Que O Nós Seja Ele É Um Homem Mais Calmo Do Que Pepino Espaguete Como Olha Fazer O Shine Spark Ali É Evidentemente A Melhor Coisa Que Eu Poderia Fazer Mas Eu Estou Com Cérebro De Pepino Ainda Nestes Casos O Que É Um Problema Ok E Agora Pegar Ok Aqui Simplesmente Vá Para Cima Super Tots Porque Pânico E Aquilo Era A Única Coisa Que Eu Realmente Poderia Fazer Ok Shine Spark Aqui E A Gente Shine Spark Aqui Realmente Fácil Realmente Simples E Esse Lugar Aqui Parece Ser Mais Fácil Com 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 Amigo Amarelo Até Uma Tragédia Acontecer Mas Não foi Oh 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 Isso Isso Foi Esmagador Definitivamente Esmagando Toda Esperança Que O meu coração Tinha ali Oh Peraí Se eu segurar Para baixo Ok Ok Ele tem O seu Esquivalente Ah Um Esquilo Valente Ele tem O equivalente Ao Batistaca Do Pepino E Honestamente Absolutamente Uma Manobra Incrível Ali Eu aprovo Mas Yeah Bloodsauce Dungeon É Problema Todo Mundo Sabia Que Seria Mas Honestamente Eu cheguei Bem perto De Fazer Isso Não Ser Um Problema Então Yeah Honestamente A última fase Também foi Ancient X Foi bem Tranquilo Tipo Teve Uns Engasgs Ali Fáceis De se Compreender Mas Ao mesmo Tempo Wow Ao mesmo Tempo Tais Engasgs Não Eram Super Ok Yeah Coisas Estão Acontecendo Na tela Isto é um Videogame Isto não Pode ser Negado Videogames São Peças Interativas Com Um Componente Visual Coisas 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 Costumam Acontecer Na tela A não Ser Que você Não esteja Utilizando Uma tela O que não faz O mais Remoto Sentido Porque então Não seria Um videogame Mas Mas É difícil Formar Frases Coerentes Quando você Está jogando Pizza Tower E é Extra Difícil Formar Frases Coerentes Quando você Está Jogando Com O nós Aqui Eu acho Que todo Mundo Consegue Facilmente Compreender Tal noção Ok Simplesmente Segure Para baixo O tempo Inteiro Aqui E é Exceto Que ali Não Não dá Certo Mas Deu certo De qualquer Jeito Então De boa Ah Lastamente Estou começando A me preocupar Um pouco Aqui Se eu vou Conseguir Os pontos Necessários Para P-Rank Realmente Não é Algo Nem um pouco Ideal Está nessa Situação Mas Tudo bem Ok Agora Nós temos O segredo Do relaxamento O segredo Na verdade Que Este lugar Representa É que Aqui que você Aprende A simplesmente Relaxar Eu deveria Estar Em pânico Relaxar Ali Foi Um grande Erro Eu não sei Como Depois Daquilo Que Vocês Não vão Ver Se isso Aqui Não for Sucesso Eu Continuo Estando Com O sucesso Possível Aqui Mas Tudo bem Eu não Dropei O combo Apesar De ter sido Atingido Num lugar Absolutamente Horrível Mas Nós ainda Temos Voltas Inteiras Diante Da gente Então Definitivamente O que 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 Foi Aquilo Que Eu Fiz Aquilo Parece Algo Extraordinariamente Gamer Que Eu Posso Utilizar Eu Vou Eu Vou Fazer Eu Vou testar Aquilo Em Off Porque Aquilo Foi Aquilo Foi Algo Acho Que Eu Apertei Pra Cima Em Algum Lugar E Pra Onde Eu Tenho Que Ir Não Nessa Direção Como Eu Consegui Me Perder Ali Tá Aí Uma Boa Pergunta Para Qual Respostas Não Estão Disponíveis Sinto Muito Eu Sei Que Vai Cair Na Prova Mas É A Verdade Ou Tô Perdendo O Meu Combo Inteiro É Tão Fácil Se Sabotar Quando Você Está Jogando Com O Nós É Meio Incrível Como É Fácil Bom Pra Falar Verdade A Mesma Coisa Pode Ser Dita Do Pepino Nessa Fase Mas É Realmente Fácil Honestamente Seria Melhor Se Eu Pegasse O Relógio Nesse Bônus Antes De Entrar Já Que Eu Perdi Uma Tentativa Por Causa Disso Mas Funciona Fortnite Ok Não era necessário Fazer um Shinespark Aqui Isso é o mais É necessário Fazer Shinespark Aqui Isso é o mais Longe Que eu fui Até agora Peixe Me dê Combo Ok Não é necessário Jesus Cristo Ok Lembra o que eu tinha dito Sobre Sabotagem Pois é Eu acabei de Me sabotar De uma maneira Inacreditável Mas eu me recuperei Eu me recuperei Será que Isso É uma Era mentira Eu não me recuperei No fim das contas Ok Eu tava com o Super Taunt Preservado ali Isso Foi um tremendo Momento Definitivamente E a gente A gente Está dentro De Uma possibilidade De sucesso Aqui Isso Não pode Ser negado Bom Sim pode Absolutamente pode Olha só Olha só A negação Preparada Para se apresentar Diante de mim Ali Diante de mim Esse Fork Knight Como Eu Não dropei Aquele combo Rocket Knight É um sample A propósito O que isso significa Boa pergunta Provavelmente Provavelmente Não tem Nada a ver Com A Konami Apesar de tudo Rocket Knight Combo Dos jogos Disponível No Steam Em algum momento Eu tenho certeza Ok Hora de fazer De novo Ok Está funcionando Eu quase Deletei A minha vida Ali Mas Está funcionando Ok Estão nem aí Eu preciso ir rápido Meu amigo Os pontos Que se explodam Só que não 100% Naturalmente Porque Eu preciso deles Para resetar Ok Ok Graças a Deus Tinha um peixe aqui Graças a Deus Tinha um peixe aqui Agora a partir daqui E para a direita Ok Tudo Ocorre Perfeitamente Bem aqui Oh yeah Oh yeah Isso É o que Eu queria ter visto Nove segundos Oh meu Deus Pizza Face Está Preparado Para Me Enterrar Uau Eu Não sei como ir mais rápido Na fuga Hahahaha É para eu Falar palavras Eu Honestamente Tinha Me esquecido Desse fato Devido A tipo Tudo No geral O que está acontecendo Ah AAAAAAAH! AAAAAAAH! WHO HAS KET? OKE BIG TIME! POP. yhte Tchau, tchau. 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 Shinespark entre telas. Eu tenho alguns segundos a mais do que na última vez e eu imediatamente estou os desperdiçando aqui. Tchau. 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 Esse videogame... É... Olha... Lestamente eu acho que eu deveria nem tentar mais falar, mas eu vou falar mesmo assim por algum motivo que eu não adequadamente consigo explicar. Ah... É... A música está falando para a gente segurar aí, então... Eu vou... Eu vou segurar aí. Obrigado pelas palavras de encorajamento, Pizza Tower. Tipo... É super necessário para o que está sendo pedido do jogador aqui. Absoluta maestria e etc. Porque eu estou indo na direção errada. Lembre-se de que aquela é a direção errada. Nunca se esqueça. Ok. Ali não é uma ocasião de Shinespark. Isso aqui absolutamente é. No entanto... Aqui também. O... Ok. Ok. Tudo bem. De um modo ou de outro. Pegue esses relógios. Os relógios são importantes. Shinespark aqui. Eu mantenho o combo apesar de tudo. Pizza Face vai dar as caras. Mas... Isso... É... A vitória! Uhul! 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 Isso exigiu tanto esforço. Subir entre telas é o maior desafio existente aqui. Sem dúvida alguma. Noizete! The Noise precisa de abraços e beijos. Ah... Isso faz a porta aparecer do chefe de alguma maneira que eu não compreendo. Ah... Como exatamente isto aqui vai funcionar? Vai ser a mesma coisa? Eu não sei. Eu queria tirar umas bombas em você. Seria... Oh... Fanta... Uou! Você... Ah... Isso de repente se tornou preocupante. Porque você pode lançar bombas nele. O que isso significa? O que que isso significa? Tipo... Ok, só quando ele está... Significa que eu posso atingir ele com mais facilidade a distância. Ok. Não imaginei que os chefes fossem ter diferenças de controle. Mas... Ah... Ah... Não... Isso pode ser tão catastrófico. Tem um atraso de 10 horas toda vez que você chuta uma bomba. Noiz! Tem um atraso de 10 horas quando você chuta uma bomba. Isso é um problema. Quer dizer... Isso significa que eu posso ficar longe dos chefes. O que é uma vantagem. E isso não pode ser negado. Mas... Ao mesmo tempo... Aquele atraso... Especificamente aqui na luta contra o Peppermen... Vai ser... Um... Um... Problema... Severo. Tipo... Olha pra isso. Ok. Ah... Você... Esculpe... Com... Mais dificuldade e lerdeza. Ah... Primeira parte de Peppermen. Se foi. Ok. Tudo bem. Agora vai ter o... Dobro... Triplo... Quádruplo... De complicação aqui. Tipo... Simplesmente mais coisas na tela. A gente sabe muito bem... Tipo... Eu tô acostumado demais... Em... Fugir rapidamente. Ah... Utilizando a investida do pepino nos chefes. Nós... Ele não tem isso. Isso é simplesmente uma opção... Completamente... Ausente... No kit dele. E... Eu não sei como lidar com isso. Bom... Aparentemente eu estou lidando. Mas... Aqui o bagulho complica. Nem... Tanto. Como... Assim? Ok. Eu tenho que... Não... Atingir... O Peppermen. Eu tenho que não atingir o Peppermen ali. O que significa que estar nas beiradas da tela é uma boa ideia. Ah... Não imaginei que... O Peppermen fosse... Oferecer muita resistência. Ah... Evidentemente eu estou enganado. Evidentemente eu estou redondamente enganado. Como uma pizza. Como... Uma pizza. Sem dúvida alguma. Dá para ser mais redondo. Do que uma pizza. Se pizzas... Ah... Tipo... Edsel Weiss... Ah... Que fossem círculos 3D existissem. Seria isso. E não aquela... Pizza... Vulcão... Insana de... Carvão ativado. Ou... Sei lá... Ah... Tinta... De... Lula. Ah... Não conta. Aquilo... É simplesmente um tomo. Uh... Ok. Dá para fazer isso rapidamente. Ah... Ainda. Ok. Bom. Bom, bom, bom. O problema vai ser... E é... Só aquilo. Aquilo... É o... Ele não me atingiu ali. Como? Não sei, mas... Ah... Eu... Estou feliz... Por não ter sido... Atingido... Ali. Ok. Ah... É... Não sei como eu estou... Dizendo... Cala a boca. Cala a boca. Eu não tenho... Se não tem nada a comentar... Não abre... A boca. Isso... Ah... Se... Ele... Ele podia destruir... Aquilo... Quando ele está sendo violentamente lançado... De um lado para o outro. Ah... Eu já falei que... O Peppermann... Realmente... Me lembra... Ah... Do... Do... Tomate... De McDonald's... Treasure Land Adventure... Porque... Ele... Definitivamente... Me lembra... Do... Tomate... De McDonald's... Treasure Land Adventure... O primeiro jogo da Treasure... Ah... 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 Eu fui agressivo demais... Eu fui agressivo demais... E olha só... A punição... Que me aguardou ali... Não gosto desse atraso... Não gosto desse delay... Ah... Me pergunto se isso vai ser algo que vai receber um patch no futuro... Porque... Isso parece o tipo de coisa que receberia um patch no futuro... Tipo... Dá pra você... Meio que... Saltar... Basicamente... Hum... Yeah... Eu poderia ter... Aparado ele... Não ter feito isso... Foi... Um problema... Ah... Que que... Que que eu ia dizer... Isso pode ser utilizado para desenhar de maneira melhor do Peppermint... Tipo... Poder ficar um tantinho extra no ar... É... Extremamente valioso... Tipo... Existe um motivo... Disso ser... Uma mecânica... É... A partir de New Super Mario Bros Wii... Ah... A voz está falhando... Não está falhando tanto... Ok... Talvez... Esteja falhando tanto... Ah... Ok... Olha... Ele dá... Duas voltas... Ok... Primeira parte se foi... Já... Imediatamente... Ok... Aham... E o problema é que é fácil... Errar o Peppermint... O bloco... Eu deveria dizer... Ah... Isso... É um outro... Yau... 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 De fato... É o que eu tenho a dizer sobre isso... Tipo... Tem umas ocasiões onde... Simplesmente você é observado... Na cara... Pelo fracasso... Ah... Olha... Yau... Eu... Tá encerrado... Não tenho mais... Nada... Realmente comentar aqui... Ah... Yau... Tem mais coisas na tela também... Quando... Você ataca com as bombas... O que... Não ajuda... Ok... Ele... Ele passa direto... Porque eu pensei que ele fosse parar... Porque eu pensei que ele fosse parar... Alguém pode me explicar... Tipo... Isso já é um erro que eu cometi mais uma vez... Ah... Ok... Tudo bem... Tipo... Eu sei que eu consigo... É só uma questão... De execução ali no final... É só isso... Não sei porque eu insisto em falar só... Nessa ocasião... Como se de fato... Fosse somente... Algo... Fácil... E simples... Quando evidentemente não é mais... Ah... Quantidade de... Estresse... Aqui é grande... Oh... Peraí... Ele não foi de um lado pro outro ali... Peppermans... Se... Decida... Por favor... Ok? Se você se decidir... Isso vai ser... Algo que vai me ajudar bastante... Ah... Que... É algo que você não quer... Evidentemente... Ah... Me ajudar... Já que você está lutando comigo... Mas... Olha... Eu ficaria feliz... Você não gosta de fazer pessoas felizes, Peppermans? Obviamente não... Mas... Ah... Mas... Ah... Vale... A menção... Ah... Ok... Agora... É... A parte... Completamente horrível... Uh... Oh... Peraí... Isso... Isso é tremendo... Flutuar... Ali... Tipo... Tipo... Ah... Eu posso... Cair fora dessa maneira... Mas... Aí... Eu saio do controle... Tipo... 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 O que ele está fazendo? 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 Vocês viram a estratégia Não é preciso explicar Você simplesmente Tem que ser Por que eu ia dizer lento? É, você tem que ser lento Você tem que esperar mais Você tem que ter paciência É isso Olha Eu acho que eu posso Definitivamente Deixar Certo E confirmado E verdadeiro Que Sim Pizza Tower É o meu jogo favorito Acima de Breath of the Wild